O nosso time mostra a sua raça no jogo ABC, clube do povo, campeão das multidões E o grande do norte, esplendente América, América, vai conquistando o coração do mundo Era sempre o mais querido pelos nossos O Rio, o Rio, o Rio, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio E o Rio, o Rio e o Rio e o Rio, o Rio e o Rio O mundo, o povo no jogo e na torcida, eu sou América Os corações, eu me orgulho em ser da terra, por si O Brasil, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio E claro, quando vou para o gramado, ver o ABC jogar Porque o América, em tudo é o melhor, é alegria ABC, clube do povo, campeão das multidões Verás sempre, alegria no esporte e no futebol América, América, é alegria O Brasil, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio O Brasil, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio O Brasil, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio, o Rio e o Rio E o nosso time entrou pra valer, bola pra frente Com classe e com raça pra ganhar, o adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido América, bola pra frente, quero ver jogando pra... Salve o mais querido, salve o mais querido América, o nosso time mostra sua América, vai conquistando o coração Serra sempre, o mais querido O coração do povo, no jogo e na torcida eu sou Pelos nossos corações, eu me ajudo em ser... América, eu sou América e tenho orgulho de ser o Rio América Eu sou América e tenho orgulho de ser o Rio América Eu sei da terra continuar, quando votar o gramado eu abro e sei jogar É bola pra ali, é bola pra lá, na turma Música 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 Pra ganhar sua vida O nosso time mostra sua raça No jogo é o América O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Vai conquistando o coração do povo No jogo e na torcida Campeão das multidões Zero é sempre O mais querido Pelos nossos corações Campeão das multidões Zero é sempre O mais querido Pelos nossos corações Coríntias, Coríntias, Coríntias Coríntias Torcida eu sou América Eu sou América Torcida eu sou América Eu sou América Sobre o branco Das salinhas E meu sábio Coríntias, Coríntias Cuidado o povo Nos nossos corações, eu me agradecer da... Sou verde e branco, de coração, sou azul e da terra continuar. Quando vou para o Camargo, eu não abenço e jogar. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga. Tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol. Sangue de um guerreiro, alvo e rubro por... América, América, é alegria no esporte e no futebol. América, a... Joga com classe e com raça pra ganhar, o adversário fica no campo perdido, salve o mais querido. América, meu coração vibra nas suas cores, eu sou... Globo vai entrar em campo e vai jogar com alma e coração.